Tá bom, Lucas, o canal começa hoje Já começou Tudo pelo celular Tudo pelo celular Tudo pelo celular, um vídeo por dia Um dia eu posto, outro dia Você posta Quem começa? Vamos tirar no Joaquim Po Joaquim Po Calma rapidinho, mas é uma coisa importante Quem ganhar, posta amanhã, é isso? Quem ganhar, posta primeiro Joaquim Po Ai, meu dedo Ganhei então Então tá bom Depois de ganhar o Joaquim Po Mais confuso da história Quase destruí meu dedo machucado Você postou o primeiro vídeo e agora é minha vez O rolê de hoje é Renovar minha CNH aqui no Detran Não, no Poupa Tempo, na verdade Mas quanto tempo no Poupa Tempo? 3,23 A sua senha vai chamar Ali no Detran Já chamou a mesa de 17 Tá Pode ir lá Tá, certo, obrigado É, foi rápido até Deu tudo certo Mas eu tenho que voltar amanhã E dá mó vergonha gravar quando tem gente olhando, né?